Cuidado com a segurança dos motoristas e pedestres sempre foi uma das bandeiras do programa Bahia Motor. Confira! O programa Bahia Motor tem como um dos principais objetivos a segurança do motorista e o cuidado em levar informações importantes sobre esse tema sempre foi e sempre será um dos motivos da nossa existência. Mas será que todos esses motoristas respeitam a faixa de pedestre e as vagas reservadas para idosos e deficientes físicos? E alguns cuidados precisam ser redobrados, a começar pela revisão do seu veículo antes de pegar as estradas. Dirigir com o celular na mão agora tem um valor, saiu de infração média para infração gravíssima. Nós vamos falar do perigo que é dirigir e fazer o uso do aparelho celular. O Bahia Motor de hoje traz dicas para gestantes que assumem a geração. 50,2% dos brasileiros não utilizam cinto de segurança no banco de trás do veículo. Nos quase 500 programas que elaboramos, em praticamente todos, tivemos reportagens sobre segurança de trânsito. Sempre trazendo especialistas para mostrar os principais cuidados no trânsito, os perigos dos vícios ao volante, o uso do celular e as violações das leis de trânsito. Jamais estacione na vaga de idoso nem na vaga de deficiente físico. E ó, a faixa de pedestre também tem que ser respeitada. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo e outros itens são medidas simples, mas que fazem diferença na hora de você e sua família pegar a estrada. E a gente veio aqui no Detran saber mais informações e você confere agora. O Bahia Motor vai até a Transalvador. E se você quiser pegar carona com a gente, põe o cinto de segurança, viu? O programa Bahia Motor apoia o movimento internacional Maio Amarelo, que tem como propósito alertar para os altos índices de morte no trânsito. No mercado existem inúmeras opções de equipamentos de segurança de vários modelos e marcas para proteger o motociclista. Não deixamos passar nada, nem aquela vaga de idoso ou de deficiente, utilizada erroneamente por parte da população. Uma constante divulgação dos recalls para que os proprietários dos veículos saibam dos perigos ao não atender um chamado para recall que pode levar a um grave acidente, provocando inclusive a morte. Reportagens sobre segurança de trânsito visam salvar vidas e esse tem que ser sempre o nosso objetivo.